Música 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 Menino O olho dele brilha, viu Brilha Rapaz Depois dos olhos que brilham É o meu, ó Não vem, ele fica Vai que me não, vai que me não Só fica cutucando a outra, né E meia agora Fica aglapado, os olhos que brilham agora E o olho brilha mesmo Boa tarde, avisa que eu cheguei Alô Brasil Amigão de foga Hoje, amanhã e terça Tinha de ficar reunido com a família Juntamos uma parte da família Galera já chegou lá Uma outra parte tá chegando, eu tô chegando também Vou mostrar pra vocês Esses dias agora, a resenha vai ser grande Com a família, é o seguinte Bom, vamos lá, sexta-feira, Tibau Confirmado, Tibau Alô Tibau, estamos de volta Depois de muitos anos Galera de Tibau Moçoró, toda a região Galera de Fortaleza Convidado também Vai ser bom demais Sábado tem Garota White Garota White Piranji No Rio Grande do Norte Todo mundo de branco Sábado Em Piranji Beleza? Daqui a pouquinho eu tô de volta Chegar lá eu mostro pra vocês Vai safada Chegamos Uma parte veio de carro Já passei por cinco ônibus ali já Vida boa chegando agora também O Julão Eita Da família grande Da febre Eu passei por cinco ônibus ali Veio cinco ônibus foi 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 o revolício de cama aqui Cabendo no hotel Tem que entrar e já pular em cima da cama Metade doido do hotel Sério Olha aí Mas veio todo mundo ou só deu Faz Ainda tava pra chegar um pessoal Eu não sei onde é que ela vai estar O meu tava doido Só cabia quinhentas pessoas, né Por causa do decreto Vai sobrar pra tu Isso aí A gente tem que cumprir o decreto A família não pode cumprir o decreto do governador, não Ali, ó Ali, ó Dondon é na beira da praia, ó Mas é vaquejada que ele gosta, ó Rautor sou Gata Tá, minha gatinha Ônibus Vinha de ônibus Ei, vem cá, vaquejada Tu não veio com o papai Tu veio de quem, hein? Tu veio de que pra cá? De ônibus De que? Tu veio com a família Farofa, foi? Eu tava no ônibus e eu dei de carro Tu acordou quatro horas da manhã pra vir de ônibus, foi? Eita, de irmã teu Autorizou 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 Vem cá Vem cá Eu vou derrubar esse boi aqui, menino Rama, chama Derruba o boi Derruba o boi Valeu, boi Vem Derruba o João Luca Derruba o João Luca E aí, minha baleia Chama Eita, minha Vai, vai, vai Eita Derruba o boi Mais um, mais um Vai Vai, vai Zero Foi zero Derrubou não, viu Não, valeu não Aqui, ó Ficou junto, garoto Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Gente, o hotel não aguentou a família Mal confusão Eu fui pedir um drink ali Aquele cara ali, ó Eu disse, aí cara Eu tava olhando teus stories É, isso aqui é só uma parte mesmo da tua família Ei, tia Noura Tá dando certo aí? Foi tudo isso Você tava olhando meus stories, não foi? Tava sim Só uma parte da família aqui, viu Pouco, hein É, gente, né Quatro Demais Valeu, obrigado Prazer Rapaz, vocês pensam que esse Juninho é besta Besta não tem nada, não Besta é nosso E o cara Ele botou uma pessoa pra se passar pelo Junau Foi? Foi Não foi assim, o cara disse Ele cobrou dois mil reais Foi verdade? Dois mil reais pra tirar foto Aí no camarim Aí o cara disse que não ia pagar Foi, ele disse que ia pagar o Elf Ele vai pagar a renda Oxi 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 O que foi isso aqui? O que foi? Sozinho Tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha aí, monstro Mas que já achei sozinho, mano Eu dei de porra, mano Eu dei de porra 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 Reforço ali, ó Olha, olha, olha O Maguinha, o Maguinha Maguinha, Maguinha Maguinha Garantindo o jantar Gente, ela tá muito legal, viu? Enconchegante Dondon e Tony Chene Vindo ali Valdir O legal do dia é estar lá A gente organiza Quarta Ele quer estar encangado Mas uns prêmios É Vamos ali comer uma pizzazinha E hoje o hotel é legal, cara É porque a nossa família aqui é grande E não cabe em todo lugar Tu tá entendendo? Sim Isso aqui é um hotel aconchegante Um hotel pra uma família Tranquila, entendeu? Não é uma família bagunceira Não é uma família bagunceira Que nem nós É muito legal, viu, gente? Que bacana Gostoso demais Aqui é o Fela Aqui é o Fela Tá no estilo carnaval, né, Fela? É o Nevoa Na grande na loja Nevoa Hãã Ok, né? Um Cuidado pra não cair pra trás Dois Três Raimunda Mulher pra frente Cuidado pra não virar a canoa Eita, agora faz Eita Ela não tem noção nenhuma da direção, ó Bem aleatoriamente Adeus Tem volta Fala do Nevoa O corpo faz a terra Ó Senão ele não ia deixar ela entrar Só não Olha aí Cuidado dos crocodilos Olha, olha De lado Tem, lógico Ei, Raimunda Se tu tivesse sido resgatada, viu Opa Não vai lá Eu não tava conseguindo voltar É bom 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 Obrigado por assistir.